Aqui eu continuo para dizer que as inscrições para o processo do segundo semestre do programa Universidade para Todos, ProUni, começam na próxima segunda-feira. Michel Bruno tem os detalhes ao vivo direto de Campina Grande. Michel, é contigo. Boa noite. Boa noite, linda. Boa noite a todos. É isso mesmo. O processo seletivo para o ProUni, o programa Universidade para Todos, será aberto no próximo dia 23 e vai até o próximo dia 26. De acordo com o edital publicado pelo Ministério da Educação, 243 mil bolsas estarão disponíveis. Mas aí os interessados têm que seguir alguns critérios. Por exemplo, tem que ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2022 ou em 2023, ter atingido nota mínima de 450 pontos das provas e não pode ter zerado a redação. Para bolsas integrais, tem que ter renda familiar de no máximo um salário mínimo e meio e para bolsas parciais de até três salários mínimos. Os resultados dos pré-selecionados serão divulgados por etapas. Haverá uma primeira chamada no dia 31 de julho, uma segunda chamada no dia 20 de agosto e ainda tem uma terceira oportunidade. Quem desejar ficar na lista de espera, tem até nove e tem entre nove e dez de setembro para fazer a inscrição e esse resultado será divulgado no dia 13 de setembro. A inscrição é gratuita, você tem que ter cadastro no login único do governo federal. Você vai lá, faz o cadastro no site gov.br, segue todos os critérios para concorrer a uma dessas 243 mil bolsas da edição do segundo semestre do ProUni. Linda. Tá certo, Michel. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.